Dia de retorno às atividades para os municipais de Porto Alegre. Em assembleia na tarde de ontem, a categoria decidiu encerrar a greve. Iniciada no dia 14 de junho, o principal motivo para a paralisação das atividades era o parcelamento do aumento de 9,28% que está mantido pelo prefeito. A adesão à greve foi parcial, por isso serviços como o do Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul iniciaram o dia de trabalho normalmente nesta sexta-feira. Já em algumas escolas municipais, a adesão foi maior. Na Emílio Meier, no bairro Medianeira, a educação infantil no turno da manhã não chegou a parar, mas os alunos da tarde e da noite, do ensino médio e técnico, foram avisados do retorno das atividades dos professores a partir de hoje. Já na escola municipal Loureiro da Silva, no Cristal, onde a adesão de funcionários e professores chegou a 90% do quadro, não foi possível avisar os pais. O Márcio foi à escola esta manhã para confirmar o fim da greve e o retorno das aulas do filho Felipe, de 14 anos. Eu realmente não sabia, né? Eu vim durante a semana aqui perguntando, mas hoje eu não sabia realmente que tinha terminado a greve, não. Eu acho que eles também têm os direitos deles, né? Eu acho que quando a gente está sendo prejudicado, também precisamos fazer alguma coisa. No caso foi a greve, mas eu sei que é difícil para os alunos, mas eu também entendo o lado deles, eu acho que é necessário. Agora nós aguardamos os documentos orientadores da mantenedora, né? Mas acreditando que nós, dentro do processo de gestão democrática, tenhamos a possibilidade de pensarmos nosso calendário, que visa que os nossos alunos sejam atendidos da melhor forma possível, sem ter prejuízo do ano letivo, nem das horas, nem dos dias, né? E com a qualidade de ensino que eles merecem, que a gente busca e buscou nesses dias de paralisação. O fim da greve foi definido em uma votação apertada ontem à tarde em Assembleia dos Municipários. O prefeito José Fortunati, como última proposta, manteve o reajuste de 9,28% em quatro parcelas, mas assumiu o compromisso de uma folha suplementar com a compensação dos dias parados, mais a primeira parcela de 1,2% retroativa a maio. Também anunciou que se a receita permitir, poderá antecipar a última parcela, de janeiro de 2017 para dezembro de 2016. A categoria decidiu aceitar a proposta, mas mantém a mobilização.